Olá, segunda série, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu sou a Fernanda, professora de História, aqui pelo Seduc em Ação. Nesse encontro, vamos tratar de mais alguns fundamentos sobre o Brasil Colônia. Por isso, eu dei título a esse nosso encontro de Brasil Colônia 2, posto que é um tema muito vasto, muito rico, muitos aspectos nós ainda deveremos trabalhar, ainda devemos trabalhar para que sedimentemos um bom conhecimento, tudo bem? Vamos nessa? Seguem aqui as habilidades propostas pela nossa base curricular, que vão consistir em analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Muita atenção aqui. Você vai perceber essa habilidade no momento em que vamos trabalhar com a produção do açúcar no Brasil Colônia, sobretudo a partir do momento em que essa produção se expande pelo Nordeste Açucareiro, principalmente quando os senhores de engenho do Nordeste Açucareiro tendem a contar com a grande parceria dos holandeses. Outra habilidade? Vamos também identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades, seja na sociedade açucareira que se forma no Nordeste, seja na sociedade mineradora que se forma no centro-sul do Brasil, seja a perspectiva do sertão, seja as sociedades indígenas, a forte inserção dos negros na nossa formação, infelizmente pela escravidão, mas trouxeram maravilhas, fantásticas contribuições para os pilares da nossa cultura. E não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. E vale salientar ainda os grandes legados produzidos por portugueses, franceses, holandeses e outros europeus que vão contribuir muito para a construção do nosso patrimônio cultural. E toda essa mescla que é o que nós chamamos de cultura e identidade brasileiras. Vamos continuar percebendo essa habilidade nas próximas atividades que vamos realizar também. E uma outra habilidade que aqui consta é a de caracterizar as relações de trabalho no Brasil. Essa coletânea de habilidades nós já havíamos apresentado para você em aula anterior. Havíamos sim, mas ela é inesgotável. Nós temos muitas atividades que podem explorar essas habilidades, abrindo esse prisma de conhecimento sobre o Brasil colônia. Por isso retomamos essa temática hoje. Tudo bem? E é claro que quando paramos para caracterizar as relações de trabalho no Brasil colônia, majoritariamente nós vamos tratar do tema da escravidão, tanto indígena quanto negreira e principalmente negreira. Vamos às atividades. Essa atividade é uma atividade antiga da VUNESP, que na verdade é o vestibular da UNESP, a Universidade Estadual de São Paulo. E eu fiz algumas modificações adequando para o nosso encontro. Vamos nela? Leia o texto a seguir. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com a visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e a sua cultura. A acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Estabeleça os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo. Nós temos uma denúncia nessa questão. Nós temos a denúncia de queda da quantidade de pessoas nas sociedades indígenas. Quando nós vemos aqui, decréscimo da população indígena. O que isso significa? A população indígena foi reduzida, sobretudo a partir de meados do século XVI, a partir da chegada de missionários e viajantes. Está colocado no texto para nós a afirmação sobre esse decréscimo. E a partir dessa afirmação, nós vamos estabelecer os fatores que mais contribuíram para esse tal fato que está sendo colocado aqui para nós. Quando a gente pensa na dizimação de uma população, nós estamos trabalhando com a ideia de uma população que morreu por fatores ligados a doenças, ou seja, fatores naturais. Mas, por outro lado, se somente a partir do século XVI, doenças passaram a dizimar populações indígenas, significam que eram doenças que os indígenas não conheciam, as quais não tinham imunidade. Então, foram doenças com as quais tiveram contato a partir do século XVI, a partir da chegada dos colonizadores. Além de doenças, é muito importante salientar o fator da violência, a violência física, a dizimação dos povos indígenas, tanto por confrontos diretos com os colonizadores, bem como pela sujeição por meio da escravidão, que lhes ceifa a liberdade, vida, seus costumes, sua cultura, enfim. São dois grandes fatores que podemos, então, propor, como sendo responsáveis por esse decréscimo. Além do próprio processo de aculturação, que não se dá só no âmbito abstrato da cultura, mas quando a gente concebe também a miscigenação, os casamentos raramente consentidos e muitas das vezes forçados entre colonizadores e as indígenas. Isso favorece também a diminuição da população indígena, que passa a ter menos dos seus representantes e passa a reproduzir mais representantes da cultura branca. Ainda que tenham o fenótipo do indígena, mas passam, portanto, a reproduzir elementos da cultura branca. Não é mesmo? A partir de descendentes, da língua, costumes, enfim. E isso facilita, viabiliza o controle por meio do trabalho, por meio da escravidão e da própria sujeição por meio da religião católica. Não é mesmo? Então, aqui a gente teria fatores culturais, fatores biológicos e os próprios fatores inerentes à violência provocada por confrontos e pela escravidão, como sendo os fatores que mais contribuíram para esse decréscimo da população indígena. E é importante lembrar que a dizimação do meio ambiente em torno das sociedades indígenas também os abala em muito. E essa dizimação do meio ambiente se deu pelo bel prazer e pela ambição capitalista dos colonizadores. Temos aí pelo menos cinco fatores, então. Vamos para a próxima atividade. É do Enem. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Essas dívidas, então, se referem ao relacionamento dos senhores de engenho aqui do Brasil Colônia com os banqueiros holandeses que se instalaram no Nordeste Açucareiro. Houve grande adesão da nobreza da terra, referindo-se, portanto, aos nossos senhores de engenho, entusiasmados com esta proclamação heroica. Agora, eles estavam perdoados pela coroa portuguesa dessas dívidas, sendo os holandeses expulsos daqui, depois de tão grande parceria, tanto nos negócios quanto principalmente, olha só, no que se refere às estruturas da produção do açúcar. E aqui está perguntando para nós, o desencadeamento dessa revolta na América portuguesa seiscentista foi resultado do interesse econômico dos senhores de engenho. Escrevam-se ver livres desse controle que os holandeses exerceram sobre o açúcar durante essa primeira fase, esses primeiros anos do século XVII. Vamos ver se acertamos? Olha lá. Não poderia ser a fraqueza bélica dos protestantes batavos, se referindo também aos holandeses. Não se refeririam ao comércio transatlântico na África Ocidental, não era o motivo do protesto dos senhores de engenho, nem do auxílio financeiro dos negociantes flamingos. Flamengo se refere também aos holandeses, tá? Eles não se rebelaram por esse auxílio. Eles queriam justamente não ter mais que pagar dívidas geradas por esse auxílio. E nem poderia ser a letra D, que se referiria à diplomacia internacional dos estados ibéricos. Estados ibéricos se refeririam, então, a Portugal e Espanha. E, ao contrário, uma insurreição que expulsou os holandeses daqui e deixou muito para a falta dessa diplomacia dos ibéricos para com os holandeses. Tudo bem? Muito obrigada. Bons estudos. Até logo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto